O tempo que era pra estudar, foi o tempo que eu brinquei Preferia matar aulas pra ficar na esquina esperar mulheres Daia nem vezes ralhou, nem um pouquinho de ouvido lhe dei Pro de tempo curtir noites pensando que minha vida se desse bem agora O tempo passou e tudo apertou, mamã E agora o mundo virou, só quero que estudou, mamã E agora o tempo passou e tudo apertou, mamã E agora o mundo virou, só quero que estudou Ai, 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 eu é mamã essa pobreza Ai, 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 empresa só quer é quem estudou Ai, 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 eu é mamã essa pobreza Ai, 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 adentro nos escolher na igreja Quando a festa na família, ligam primeiro nos que tem em cachê Nos que tem em cachê Nos que tem em cachê, mamã Até óbito, sou a última pessoa que fica a saber Ai, que fica a saber Hoje sei que sem estudos, não és ninguém nesse mundo Sou segurança na empresa, dombrada que estudamos juntos Fui na igreja pra orar, sem ter no lugar errado Me falaram esses são os bancos dos cotas que tem bocado E agora, ai, 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 eu é mamã essa pobreza Ai, 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 eu é mamã essa pobreza Ai, 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 até tu nos escolhi na igreja Essa pobreza Na empresa só querendo que chute Essa pobreza Até estamos a escolher na igreja Essa pobreza Na empresa só querendo que chute